Saindo do forno a mais de mil graus Em cima de tudo, quem mata é metal Com esse fogo você perde e eu tô ganhando Com o fogo estamos carbonizando Espécie pironita, mexe comigo e você vai perder a vida Se liga na chama, é um fogo anormal Sai da frente e se não vou queimar, geral De todos eu fui o primeiro, se mexer comigo é fogo o dia inteiro Olhar pro meu rosto é fogo certeiro E agora vai apagar o meu incêndio, servir a espelho Kevin, leve-se, controla agora Oh Kevin, hoje ele não perdeu sua memória Disse que era culpa minha, é culpa sua Você que quis, agora leva a chama porque você é um infeliz Estou em meio a chamas ardentes Onde eu ando o ambiente fica quente Eu tô pra te queimar Pirônita, pirocinês é um chafariz Temos o primeiro alho e do Omnitrix Saindo do forno a mais de mil graus Em cima de tudo, quem mata é metal Com esse fogo você perde E eu tô ganhando Com o fogo estamos carbonizando Saindo do forno mais de mil graus Se mais de tudo queima até metal Com esse fogo você perde E eu tô ganhando Com o fogo estamos carbonizando Menta no oceano, fogo vai te queimando Na geração cê não aguenta Agora eu vou lutar com a forma suprema É o fogo azul, super e como o super homem É uma evolução Fogo forte é forte, você não pode contra mim Cuidado pra não se queimar Com a chama soma no chafariz Virruga se você quiser Agora vai tomar um soco na cara e vai pagar Cuidado pra não se queimar Esse fogo vai te carbonizar A Gregor você vai perder contra o N.I.G. Vou queimar você, então segura Fora da armadura, você não atura Minha queimadura eu te queimo e tu não dura Sua aparência muda Poro para não se queimar